Fala galera, beleza? Pessoal, case mod concluída com sucesso, esse foi o projeto SCAR e para quem ainda não sabe, foi baseado no gabinete O-11 Razer Edition, que é um gabinete totalmente escuro e tem uma iluminação diferenciada, aliás, muito bonito por sinal. E agora eu gostaria de mostrar para vocês todas as dimensões e características dessa case, bora lá. E galera, vamos começar aqui pela altura dessa case, e de altura ela tem exatos 43 cm, pessoal, contando do piso até a parte mais alta aqui. O comprimento dela dá 45,5 cm e a largura, que é o que mais diferencia ela dos gabinetes convencionais, exatos 29 cm, ou seja, uma case bem espaçosa nessa dimensão da largura. Agora eu vou abrir as tampas laterais e mostrar para vocês características internas dessa case. Primeiro, pessoal, a lateral dela está toda com o filme de proteção, assim como a parte da frente, né? Fica meio feio, mas agora mesmo eu vou destacar só para mostrar para vocês. E a outra lateral eu tive que tirar um pouco do filme para fazer o desenho do respirador e também fazer a pintura do nome do projeto. Agora eu vou tirar essa tampa lateral aqui, feita em acrílico, se eu não me engano, de 3 mm. Os parafusos, né, pessoal, como a gente já costuma usar, parafusar, que você consegue pôr e retirar manualmente, sem auxílio de chave nem nada, são esses aqui, ó. Quatro parafusos, e aqui a gente tem a lateral, ela está toda com filme, parece que ela está arranhada, mas é só o filme, galera. A película vem com essas marquinhas mesmo, mas se a gente tirar todo o filme aqui, ó, vai ver que ela está intacta, né? Algum risquinho ou outro, pode até ter, ela vem de longe, vem por meio de transportador e tal, mas a gente tenta manter o máximo de cuidado para evitar qualquer risquinho. Até mesmo na case, conforme eu já falei em outros projetos, às vezes um risquinho ou outro aparece, porque por mais que a gente tenha cuidado, infelizmente, trabalhando com ferramenta mais pesada, sim, e fatalmente ocorre. Galera, tanto essa lateral, quanto a parte frontal, é importante frisar que foi feito em poliestireno fumê, ou seja, se tiver iluminação dentro da case, vai transparecer para fora. E fica bem mais bonito que se fosse um poliestireno blackout, né, que é o outro lado lá, ou seja, aquele poliestireno opaco, que não dá brilho. Aquele lá, ele é totalmente fechado e a frente e essa lateral são semi-translúcidos. E galera, tá aí a parte interna, né, do gabinete, onde você vai colocar todo o hardware em si, e o acabamento foi feito em preto fosco, pessoal, e envelopado em fibra de carbono. O preto fosco, em relação ao preto brilhante, ele tem uma desvantagem que ele pega toda a marca de gordura da mão, ou seja, se você tiver com a mão suada e ficar colocando ali, vai mostrar pontos. Infelizmente, ele tem essa desvantagem em relação ao brilhante, mas o acabamento dele, em relação à parte, digamos que estética, fica bem mais bonito. Se eu tivesse colocado um brilhante, ele certamente não teria esse visual mais fechado. Enfim, tá aí a parte interna, eu vou mostrar para vocês aquela coverzinha ali, pessoal, é de HD. Eu fiz uma só, porque hoje o HD já não está sendo tanto mais usado, mas para SSD tem 4 bias, acredito que seja suficiente. Aqui nessa parte de baixo eu vou aproximar, mostrar para vocês que cabem dois fãs de 12, diferente do projeto original, que são três, né, porque ele vem até mais na frente. Mas, como não tinha lugar para pôr essa coverzinha, eu deixei com dois fãs de 12 aqui. Em fibra, a gente consegue pôr três fãs de 12 centímetros, né, bem posicionadas, além de logo atrás dela, temos os respiradores, dá para ver tranquilamente aqui, ó. Ou seja, vai ter um flow legal de ar. Eu vou aproximar a câmera para mostrar para vocês o interior e parte de cabos e tals. E tá aí, pessoal, o gabinete mais próximo, né, aqui no piso, espaço para duas fãs de 12 centímetros. Nessa coverzinha aqui, espaço para três fãs de 12 centímetros, o HD cover, né, e aqui o plate que suporta até a placa ATX normal. É a ATX, eu não sei se ela suporta, porque eu acho que a ATX é um pouco maior aqui, vou procurar me informar e colocar na descrição do vídeo. Mas a ATX, com certeza, ela suporta. E esse gabinete tem um diferencial que ele tem um espaço muito grande aqui, ó, assim como o projeto original. A placa mãe termina nessa linha aqui e ainda sobra isso tudo de espaço aqui. Aqui no topo do gabinete, galera, suporte a duas fãs de 12 centímetros. Eu não quis pôr a terceira, visto que eu ia ter que pôr esse respirador. Ia fragilizar muito, porque isso aqui é acrílico. E sendo duas, eu acho que já é o suficiente, nós contamos duas aqui, mais três, cinco, seis, sete fãs no total, acredito que fica bem refrigerado. Aqui a furação e tals. E eu vou mostrar agora pra vocês o outro lado e toda a parte do painel frontal. E aqui nós temos o painel do gabinete, diferente do original, eu tive que colocar esses acabamentos, tanto aqui quanto na parte de baixo. Mas pra dar uma diferenciada também, aqui o botão de ligar, aqui liga a iluminação, aqui controla a iluminação e uma USB 3.0. Aqui nós temos o logo da case em si, né, também na tinta preto fosco, aqui SCAR em detalhes sobreposto ao acrílico. E aqui a parte frontal, né, pessoal, ela tá com esse plástico, fica muito feio mostrar assim. Eu vou tirar aqui pra vocês, mas a gente tem que voltar porque qualquer descuido, né, pra quem sabe que mexe com poliestireno e tal, sabe que ele risca, mancha fácil. E por isso que eu já gosto de deixar a proteção em si, ó, mas tá totalmente intacto. Eu vou abrir essa lateral aqui pra mostrar pra vocês o que tem desse lado da case aqui. Bora lá! E também, pessoal, são quatro parafusos desses, eu já tirei dois pra adiantar. Ó, é o blackout, ou seja, aquele poliestireno 100% preto, ele não é translúcido. E aqui o detalhe, né, da logo do projeto, tá aí. Ficou bem bonito esse detalhe, ficou mais, digamos que discreto em relação às outras cases, né. Olha, essa é a logo SCAR com a logo FURI pra vocês verem a diferença. Porque essa aqui eu quis deixar mais discreta, porque o projeto em si é discreto. A lateral que eles chamam, né, a lateral da bagunça, onde vai todos os cabos e etc. Mas se fizer um cable manage legal, você consegue manter tudo organizado, não só nessa case, mas aí na sua casa e qualquer case, o negócio é manter a organização. Enfim, aqui tá o suporte pra fonte, né, que ela vai nessa forma assim e você consegue apoiar ela justamente nessa base. Aqui, o porta SSD pra 4 SSDs e ele fica fixado aqui atrás, ó. Depois eu vou mostrar essa parte de trás. São dois parafusos ali ali com porca, você remove, coloca o SSD e depois parafusa. Muito mais fácil de colocar. E aqui é onde você dá a vida, né, a sua iluminação, moleque, macho. Você conecta na sua fonte, vai tudo direto no painel. A LED tá presa aqui, ó, nessa fita de carbono. Foi a melhor maneira que eu encontrei pra tá fixando ela, né, que ela vai toda a extensão aqui na parte frontal do gabinete. No painel você consegue ligar e desligar a iluminação independente do seu PC. Porque muitas das vezes você quer ligar o PC, mas não quer ligar a iluminação simultaneamente. Você tem todo o controle ali e também tem controles de modo de luz aqui, que mais pra frente eu vou colocar a fonte e mostrar pra vocês. Bora lá ver a parte de trás dessa case. De trás do gabinete, né, ele tem um leve respirador aqui bem discreto por sinal. Aqui é onde vai sua placa-mãe, os slots e tal. E aqui é onde vai a fonte. E vale lembrar que o cabo power a gente fez um sleevezinho nele, legal. Porque, aliás, ele é o único cabo que vai sair de trás pra fazer a ligação na placa-mãe. A gente deu uma caprichada nele. Tá aí o teto, né, todo em fibra de carbono que eu já mostrei. E no mais, galera, é um gabinete assim, em relação a projeto. Foi uma case bem trabalhosa de fazer. Até porque a gente tem que estudar todo o projeto pra fazer. Pra depois pôr no papel e fazer adaptações ao longo do projeto. A gente apenas não desenha e já sai fazendo. Porque no meio do percurso surgem adversidades e tals. E aqui agora eu vou colocar a fonte pra mostrar pra vocês a parte principal, né, que muita gente gosta de ver. Que é a iluminação. Vou baixar a luz do ambiente e vou instalar a fonte ali pra mostrar pra vocês como ficou. Já instalei a fonte, pessoal. Ela faz muito barulho mesmo. É uma fonte apenas de teste, de questão de iluminação e tudo. Vou tirar aqui a película frontal que tá muito feia desse jeito. Pra mostrar pra vocês como que fica sem a película. E agora eu vou baixar toda a iluminação pra mostrar pra vocês aquele detalhe. Vou botar a tampa lateral aqui. E vocês vão poder ver a case totalmente montada e com iluminação. Ambiente com a luz baixa. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte que a galera mais gosta de ver que é LED piscando, galera. Conforme eu disse, né, tem a chave ali que você pode ligar a iluminação na hora que quiser. E consegue controlar todo o módulo de iluminação naquele botãozinho prata ali. Primeiro eu vou ligar pra vocês verem que vai dar o efeito croma. Pra mim, esse é o efeito mais bonito dessa fita, galera. Mas ela tem, acho que, mais de 60 efeitos. Basta clicar naquele botãozinho ali e você vai conseguir ver todo tipo de efeito. É luz vermelha, verde e tal. Esse também eu acho bem bonito, que é tipo gotas, né, até encher o painel completo. E são vários efeitos. Eu vou ficar mostrando aqui, senão o vídeo ia se prolongar muito. E a gente voltou com a iluminação aqui pra finalizar o vídeo, galera. Esse foi o projeto SCAR. Uma case baseada no O11 da Liam Lee. Que, por sinal, é um gabinete muito lindo. E, pessoal, muita gente vai perguntar, você vai vender? Você vai vender? Vou vender, galera. Vou deixar o link aqui. Se, provavelmente, você clicar no link e não achar nada, é porque já foi vendido. Então tá aí, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Foi extremamente trabalhoso. Esse é um nível hard de construção. E, no fim, teve uma, digamos que uma estética muito similar ao projeto original. Lembrando que também teve características próprias do meu desenvolvimento. Muita coisa aí é diferente. Galera, eu gostaria de frisar, né, principalmente pra quem tem interesse em comprar, que por mais cuidado que nós temos durante a construção, né, o projeto em si, algum risquinho, algum detalhe acontece. Mas, quando a gente envia no Mercado Livre, a gente coloca todo tipo de acondicionamento possível pra evitar qualquer dano. Infelizmente, na construção, como a gente lhe dá com ferramenta pesada a todo tempo, ferramenta rotativa, algum detalhezinho na pintura, risquinho, acontece. Vocês me desculpem pra quem foi comprar. Isso é apenas um aviso. Mas, em si, a case mod está 99% íntegra. E ela vai todo com filme, proteção e tudo. E espero que vocês realmente tenham gostado desse projeto que foi muito difícil. Fiquem com Deus. Valeu. Não esqueça de deixar o like, compartilhe aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. E fui, galera. A gente tem apresentado toda a case que eu saquei, né, eu notei que estavam faltando os respiradores da fonte. Sendo assim, a gente foi lá e colocou. Porque isso aqui é muito importante, pessoal, pra manter a fonte refrigerada. E eu segui o padrão de linhas na vertical, ficou bem legal. Esteticamente, também combinou com os demais. E, pessoal, esqueci de falar também que lá no plate da placa-mãe, né, no outro lado, vão 7 a 8 parafusos sextavados, que eu acabei de colocar também, pra case chegar lá e você não precisar colocar nada adicional. Já tá tudo no jeito. E, pessoal, como eu sei que muita gente vai me perguntar a respeito de watercooler, se ele suporta, com certeza suporta, pessoal. Mas, como eu não tô aqui com nenhum radiador pra marcar furação, deve ter que fazer alguma furação. Mas é muito simples, porque se trata de furar o acrílico, não tem segredo nenhum. Você consegue furar o acrílico até com uma pontinha de ferro de solda. É muito simples mesmo. Ele suporta o de 240, né, no topo. E lá na parte lateral daquela cover, onde recebem 3 fãs de 12 centímetros, lá você consegue até instalar o de 360. Mas, conforme eu disse, talvez tem que fazer algum ajuste na furação, porque eu não tenho nenhum radiador aqui pra fazer a marcação nesse momento. Mas, se você estiver disposto aí, é só esquentar um ferro, ou então com a broquinha você consegue fazer a furação, sendo que tanto a parte do teto e aquela cover foi feita em acrílico. Ficam faltando esses detalhes depois que eu saquei. Então tá adicionado aí. Se você tiver outra dúvida, pode comentar aqui que a gente responde, galera. Lembrando que vai ser vendida lá no Mercado Livre com o link aqui. Valeu, fiquem com Deus e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.